Querida, quero lhe dizer que toda a minha vida entreguei a você. Procure ouvidar o que lhe fiz, querida, perdoe, querida, não vá. Ó querida releire, os momentos tão felizes, que juntinhos passamos sob a luz do luar. Diga ao menos, meu bem, que de mim não tem mais um dor, para que eu possa esquecer todo o meu amor. Ó querida, você não sabe como eu me sinto. Eu não vê-la mais ao meu lado, minhas noites são tão frias, minhas horas tão vazias. Mas se você voltasse, se você voltasse, tão feliz eu seria. Ó querida releire, os momentos tão felizes, que juntinhos passamos sob a luz do luar. Diga ao menos, meu bem, que de mim não tem mais um dor. Para que eu possa esquecer, todo o meu amargo. Para que eu possa esquecer, todo o meu amargo. Para que eu possa esquecer, todo o meu amargo. Obrigado.